Oi pessoal, eu também tô aqui, meu Deus, no vídeo de hoje nós vamos fazer um Arrume-se Comigo para ir assistir Divertidamente 2 É isso mesmo, vou levar essas meninas pra assistir Divertidamente 2 e vou levar quem? Jéssica, Manuela, que tô tirando maquiagem E vou levar a Júlia também, e vou levar a outra prima também, a Louise, as duas primas, ele falou um negócio aqui, mas é melhor não falar, as duas primas que não são legais Elas são super legais, só você que é legal, sim, a Júlia fica espancando os outros Gente, eu vou levar elas e eu espero que dê tudo certo, tá gente? Isso aí, vai ser muito divertido, e eu vou personalizada, eu vou de inveja De inveja E você vai de medo, Medrosa? Melhor do que a gente vai E ela vai de alegria Eu, gente, eu não sei nem de que que eu vou, eu vou do jeito que eu tô mesmo Gente, aí vamos ver se a Júlia não vai tentar copiar a pessoa que eu vou Gente, as primas, elas só brigam, só brigam, gente Mas tu que vai de mim Vocês vêem que a Jéssica é cheia de prima, né? Chegou uma prima nova agora, vocês viram aí no vídeo que eu cabi E eu vou assim, ó Ó É o que? Você vai de que? Nostalgia Aqui é paz É paz Não, não é essa emoção não, pinta um braço assim de verde Tem essa emoção Para, sim, tem essa emoção sim E é isso, pessoal, eu vou mostrar pra vocês quem vai ficar mais bonita aqui nessa É claro que eu vou de inveja, mas não ficar mais bonita Vocês vão ver Eu vou me esperar as outras meninas chegarem, porque as outras estão pra escola, porque elas estudam da tarde Alô Isso aí, gente, mas a gente já vai começar Essa aqui estuda de manhã Essa aqui também estuda de manhã As duas primas preferidas, né, amor? Não, as outras também são muito legais, tá? E galera, como eu vou de medo, eu vou com uma roupa roxa Que é essa bem daqui, ó, gente Ó, pra extensão Ó, que vai ser esse short roxo e esse terno roxo Que uma blusa, com uma blusa branca E por coincidência, olha a cor da minha unha, gente Também está roxa Então vai dar super certo e eu vou mostrar pra vocês Então agora eu vou tomar banho e trocar de roupa E depois eu volto aqui com vocês pra gente se maquiar e arrumar o cabelo Então bora lá Prontinho, galera, já vesti a roupa Olha, olha, olha Já agora, agora, já agora Agora é só esperar Tô ali em cima da cama, gente Agora é só esperar as meninas chegarem A Louise e a Júlia Pra gente começar a se maquiar, se arrumar A Manu ainda tá tomando banho, gente E aí a gente vai começar a se maquiar Arrumar o cabelo Se preparar mesmo, gente E a gente ia pintar o rosto Só que a gente decidiu não pintar Então a gente só vai fazer uma make da cor do nosso personagem Que a minha é roxa porque é o medo, gente Por que roxa? Eu ia de alegria Porém, eu descobri que eu não tenho nenhuma blusa amarela Gente, vocês acreditam nisso? E aí eu vou de medo mesmo Que tanto é que a minha unha, ó Está combinando Então, bora lá Ah, vamos esperar as meninas, né, gente Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês Roupa que a gente vai usar Tudo mesmo Então fiquem ligadinhos, hein E a toalha permanece aqui Já vou pular A Louise já chegou Gente, ela ainda não está pronta Mas você vai de qual personagem, Louise? Vou dar nojinho, viu, gente? Nojinho, gente Agora só falta a Júlia chegar Pra gente começar a se arrumar Vamos começar o Arrume-se Comigo Então a gente agora vai Nós vamos se maquiar Sim, eu tô hidratando aqui minha pele Não sei porquê, né Porque esse aqui é meu Aham Oxe Que seu, Manuela Ela acabou de trazer isso Pois eu acabei de trazer É meu E o creme é dela, Manuela Não, esse aqui é meu Manuela, o creme é dela Devolve o creme pra ela Ai, gente, esse aqui é o que você comigo Vai ter muita confusão Gente, parou Dá o creme pra ela, Manuela O creme é dela Tratamos a nossa pele A Louise já tá na base E a Manu também E agora eu estou aqui secando A minha hidratação Sem hidratação Só que eu fui pra base Ela foi também Ela chegou primeiro na base, Manu Sinto-lhe que me amar Gente, agora eu estou aqui, né Passando a base Espalhando aqui a base Enquanto elas estão ali no corretivo Ela já tá espalhando Ela já tá espalhando E a Manuela tá passando Não sabe nem espalhar um corretivo direito Meu Deus Meu Deus do céu, Manuela Para de julgar Todo mundo se produzindo Para ir assistir o filme Divertidamente 2 Não, a gente não vai assistir o filme Divertidamente 2, não A gente vai pegar e vai dormir Por que que você tá irritada, Manuela? Por conta que Você tá vendo que eu sou a única que eu estou em pé? É mesmo? Mas por que que você tá em pé? Porque a sozinha chegou aqui Já querendo mandar em tudo Eu estava sentada Ela nem me empurra Na cadeira Peraí, peraí É mentira, gente É mentira Eu só cheguei aqui Ela prefere ficar em pé Eu vim aqui e sentei Para ficar me olhando aqui no espelho Foi mesmo Ela disse que não queria ficar sentada Eu fui pegar uma cadeira para ela E ela disse que queria ficar em pé Você já viu muitas vezes Eu me maquiando com a Jéssica sentada Aí você vai acreditar numazinha Que acabou de chegar do que A sua praticamente segunda filha Manuela, para de ficar nervosa Ela é sua prima também Eu não sou prima De gente falsificada Velha Chata Não, vocês têm a mesma idade Pois é, a gente tem a mesma idade É a mesma idade A Manuela Gente, olha ali O que é, Manuela? Eu tô vendo coisa Ou é o coelho malvadão? Que coelho malvadão, Jéssica Que coelho malvadão, Jéssica Que coelho malvadão, Jéssica Gente, eu vi alguma coisa mesmo Tá vendo? Não era uma coisa de nada Eu vi alguma coisa de nada Coelho malvadão, Jéssica Eu vi, gente Foi só se a menina chegar Que ela trouxe esses bichos para cá Ai, meu Deus, esse coelho O que você trouxe? Eu não vi nada, mãe Não, eu vi alguma coisa estranha Tia, é sério Eu não vi nada Eu vou lá embaixo Eu vou lá embaixo Gente, vai lá embaixo, tia Mãe, não, mãe Eu acho que não tem nada Eu também acho A Manuela tá nervosa Mas agora eu tô com ela, gente Eu também vi algo estranho Ai, tia, eu desci lá Que eu tô com muito medo Mãe, eu acho que não Que dia, o quê? Ela não é tua tia, não, sério Gente, calma Ela é minha tia Gente, agora é hora da gente ficar calma É verdade Eu só não vou brigar mais com você Porque eu tô morrendo de medo É hora da gente ficar nervosa, não É hora da gente se unir Elas não tão acreditando Eu vou lá embaixo ver Vou chamar o Rogério Quando ele aparecer aqui E você estiver aqui sozinha Eu vou rir na cara de vocês Rogério Rogério, Rogério O que foi pra esse grito ali é essa? Sobe aqui, sobe aqui Olha, as meninas estavam se arrumando E a Manu viu um coelho malvadão E o pior, Rogério Que eu acho que eu tô vindo Lá atrás, Rogério Vamos lá ver aqui pela varanda Olha lá, Rogério Rogério Lá atrás da casinha Eu tô vendo alguma coisa, Rogério Não sei se tem nada Lá atrás da casinha, Rogério Nada ali Rogério, lá atrás da casinha Vocês estão com visão noturna, né? Rogério, tem alguma coisa atrás da casinha, Rogério? Tem ali a Belinha que tá ali Que eu tô vendo Vai lá, Rogério Vai lá, por favor Ai, gente Será que eu falo pras meninas Que realmente ele está lá embaixo, gente? Eu também vi Eu tô muito nervosa Tô muito nervosa Eu vou falar pra elas Só assim Eu acho que a Jéssica Mais a... A Jéssica não A Manu Mais a... A Heloísa Para de brigar Olha o Rogério lá Olha o Rogério lá Rogério lá Rogério Tá lá na casinha Tá lá na casinha Na casinha, mãe Não vai mais sumir de lá Porque seu pai foi lá e desapareceu Mas tem um coelho mesmo Ah, não, mãe Não, mãe Não, tia Eu tô com medo Eu não tô com medo Eu não tô com medo Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Muito medo Que esse coelho Conseguir a gente ir pro cinema Mãe Não, mãe Você tá brincando Eu tô falando sério, gente Eu também vi Eu e a Manu A gente viu Vamos deixar essa casa Bora embora Deixa a casa, Manuela Tá vendo? Antes dessa menina chegar Nada de estranho tinha aqui Aí foi essa menininha chegar Que chegou coelho Coelho malvadão Ela que tem certeza Que será que foi Manuela, mas antes Gente, é sério Não fui eu Acredito em mim Eu não fiz nada Manuela, ela tá apaixonada Ai, meu Deus do céu E antes, Manuela Que falsidade Manuela E antes apareceu O homem estranho, né, Manuela E Manuela Larga de ficar acusando os outros Sem nem saber Pois é Ai, Jéssica Ó, chill Que chill, o quê? Não, gente, para Vocês não podem brigar Se ela aparecer de novo Vocês tem que se unir Que se unir Eu não vou me unir Com essazinha aqui nunca Eu jogo ela Pra junto do Coelho malvadão O quê? Se unir Vocês três vão dormir No mesmo quarto, gente É, ai, ai Você nunca vai dormir aqui Tá bom? Você vai dormir Se você me peitar Ela vai dormir aqui, sim E vai dormir comigo Gente, vamos Cuida Eu tô com muito medo Tinha sério Eu tô com muito medo Eu quero ir logo embora Trancar a casa A gente logo pro cinema Que o quê? Você que trouxe esse bicho pra cá Mas não fui eu Exatamente Manuela, às vezes não foi ela Manuela Mãe, a gente tem que trancar a casa Mas se ele for que nem um homem estranho Que aparece até a gente Trancando a casa Ele deve ser um hack na vida real Verdade Eu também acho Tô com muito medo Que fica as telhas voltando Buscando tudinho E agora, mãe? O que a gente vai fazer? Eu só quero ver se o pessoal de casa Também viu Porque eu vi A Manuela viu Mas vocês duas não viu A gente ainda não viu Eu ainda não vi Eu tô confiando em você Eu tô com medo Porque vocês estão falando Eu vou mostrar na gravação Tenho certeza que na gravação está Seu pai também não viu, Jéssica Ah, mãe Ó, são três pessoas não vendo E duas vendo Ah, Jéssica Tá achando que eu não enxergo direito Não, minha filha Você tá falando que sua mãe tá mentindo? Não tô falando que sua mãe tá mentindo Tá chamando sua mãe de mentirosa? Deixa eu falar pra mim Eu não tô chamando minha mãe de mentirosa Tô achando que vocês estão vendo coisa Tá, gente Eu tô falando sério Vocês tomam Com ótima ação Vocês tomam muito cuidado Tá Eu vou fechar ali O meu quarto Vocês tomam muito cuidado E o meu também, mãe Qualquer coisa Vocês correm lá pra baixo Entendeu? Porque o Rogério tá lá embaixo E agora eu vou Trancar o meu quarto Vocês correm Entendeu? Tá bom A gente corre Combinado Perguntei Mas tá horrível E foi isso Beijo Tchau Pra quem você tá mandando esse vídeo, Manuela? Pro meu namorado Ah, meu namorado Ah, meu Deus do céu Namorado Gente, o que é isso? Manuela, você tá na minha casa Enquanto você estiver na minha casa Põe aqui pra mim Ô, Jéssica, pra que a senhora? Essa prata É porque ela vai no cinema Vai encontrar o crush dela Que crush? Gente, é assim que elas ficam se arrumando Nessa guerra o tempo inteiro Júlia foi a última Que ia chegar Porque ela tava pra escola Gente É Júlia É lógico que ela tava estudando Manuela Por favor, para com isso Eu já disse que Manuela é posentimos Ah, então eu vou chamar de... Ele chama de Manu Qués Não é o contrário, gente Manu não é pro ir... Meu Deus do céu Não Eu vou te chamar Mas não é posentimos Existe um Não fica discutindo comigo, não Eu hein É, tá bom Até que enfim Elas terminaram de ser arrumar E tão morrendo de medo Porque a gente viu o coelho mavaldão Mas a gente vai fechar as portas tudo Mãe, tenho certeza que você vai fechar tudo certinho, né? O meu medo Mas é ele ficar... Ele ficar... Fecha bem, fecha bem E quando... Deixa eu falar E quando a gente chegar Ele tá aqui na porta Esperando a gente Ai, meu Deus Eu tô com muito medo Tia, muito medo Eu quero seguir a gente Ele pode seguir a gente até o shopping Mas vamos torcer pra isso não acontecer Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar o lookzinho de vocês Olha, esse é o lookzinho que a Jéssica vai Olha só O lookzinho da Jéssica O look da Júlia Meu look, na verdade O da Manuela E o da Louise Pessoal, então... Então esse foi o vídeo De arrume-se comigo, gente Que foi um caos, né? Tchau, pessoal! Tchau!